Bom, nós estamos aqui com três figuraças da moda gospel, da moda geral e da moda que vai bombar aí o mundo, eu tenho certeza, já bombou o mundo, inclusive esse óculos aí, esse evó que tá no rosto do Rafa Bento, eu já vi na cara do Neymar e diversas outras celebridades aí, quem sabe um dia eu chego nesse nível. Tá lá o Rafa, que tá aí, também o Diego e o Lucas Penido, famoso Lucas Penido, que é o da grife maravilhoso. Não, eu só quero, antes da gente continuar, o Maurício se acha muito estiloso com esse tênis colorido dele, mas depois que eu vi do Lucas, gente, olha, ele ganhou em você. Sensacional, o Lucas ensina, o Lucas é meu mestre. Não é a primeira vez que eu vejo essa moda que no Lucas fica bacana, mas eu fico me imaginando lá em cima do púlpito da igreja, ministrando louvor com essa bota, não sei se o pessoal vai entender muito bem não, Lucas, mas é que eu não sou tão estiloso quanto você. Lucas Penido está aqui conosco. Cara, e o site, como é que tá? Muito legal, quinto mais acessado do mundo. Gente, pra quem não sabe, o Lucas tem um site que é o The Hype BR, e assim, influencia mesmo nessa praia de estilo, de vestir, de questão. Lá você fala de tênis também, o que mais você fala ali no site, no The Hype? Na verdade, a gente fala sobre lifestyle, né, porque a moda, ela migrou de alguns anos pra cá, ela, assim, o jovem ou a pessoa que, vamos começar aí, que antes a influência vinha da passarela pra rua, né, hoje a tendência nasce na rua e vai pra passarela. Então o que acontece é o seguinte, o jovem, a moda se tornou apenas mais um das coisas que entram nesse lifestyle. Então a gente fala sobre moda, sobre tendência, sobre tecnologia, sobre gastronomia, sobre viagem, sobre música. Fala sobre tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Deixa eu só situar então também quem tá aí em casa, porque além do site, e além do trabalho que nós vamos falar aqui sobre os cinco minutos, você também veste algumas pessoas, você tem dado esse tipo de assistência pra amigos até, inclusive o próprio Tales, ele tava até usando uma blusa dessa aqui. E você tem feito esse trabalho com o pessoal? Não. Não? Não. Mas fez com o Tales? Só com o Tales. Então só pra você se situar que ele não faz com ninguém de casa, definitivamente, mas fez com o Tales esse trabalho. É, também especial. É porque tem um pouco da bagagem, da experiência que você tem nessa área também, né? Na verdade é que com o Tales foi assim, o Senhor mandou fazer, né? Então não foi uma coisa que assim, necessariamente, eu e o Tales somos muitos amigos, né? Nós somos muitos amigos. Mas eu já tinha recebido diversas propostas pra fazer esse papel de personal stylist, mas nunca nada que tinha realmente me atraído em termos de... Eu tenho um amor de fazer, né? E o Senhor falou, ó, tá vendo aquele cara lá? Você vai vestir ele, vai ser assim, assim, assim. Eu falei, ok, então. E deu super certo, né? A gente foi o resultado dele no DVD. Não, não tá falado, né? Exatamente. Até você veio divulgar, né? O seu evento maravilhoso vai acontecer amanhã. Eu quero que você divulgue já, Lucas, mas eu quero falar que antes dele divulgar o evento, ele tá doando aqui, sorteando, duas entradas pra esse evento aí que é VIPíssimo, que você pode falar assim, VIPássimo. VIP ao extremo, VIP ao cubo. É um evento fechado pra 120 pessoas só. Por favor, Lulu, você que sabe tudo aqui, né? Não, fica à vontade. É um evento fechado pra 120 pessoas, então, realmente é um evento VIP, do VIP, você pode estar lá com a gente, porque nós também estaremos presentes, eu, Maurício. Não porque a gente é VIP, porque a gente foi convidado. Não, porque são VIPs. São VIPs. Não, porque a gente foi convidado e a gente vai prestigiar o trabalho do Lucas de Penido, com certeza já é um amigo nosso, né? E a gente admira também o trabalho dele. Então, você pode estar concorrendo, o Maurício vai falar como? Pelo Twitter, então você manda assim, pelo amor de Deus, eu quero ir nesse evento. Então, você tem que mandar aqui, as duas primeiras que pintarem aqui, eu recomendo que você seja de Belo Horizonte, porque o evento aqui em Belo Horizonte, o Lucas vai falar um pouco sobre isso, mas você que é de Belo Horizonte, então manda aqui, pelo amor de Deus, eu quero ir. As duas primeiras, pintou aqui no Twitter, a gente vai liberar pra você os dois primeiros. Não tem, não vão fazer sorteio não, os dois primeiros. Eu queria até deixar o Lucas respirar um pouco, falar um pouco com o Rafa. O Rafa, trabalhar com o Lucas, eu quero que você fale um pouco sobre o trabalho dele. É melhor alguém que está trabalhando junto falar do que o próprio criador, né? Então, fala um pouco, Rafa. Bom dia pra todo mundo. Na real, o que eu acabo fazendo dentro do The Hype BR, eu sou editor de eventos, então eu acho que é uma das partes mais legais, né? Que a gente está nas festas mais bacanas e tal, então eu trabalho com esse tipo de produção, mas trabalhar no The Hype BR é um prazer, né? Porque é referência, assim, desde o cara que assiste, do cara que assiste lá, do cara que acessa, pro pessoal que estuda moda, muita gente também acessa, porque acaba sendo uma fonte de pesquisa, de referência, mas basicamente é isso, tem muita coisa, muita coisa nova vai rolar, pra quem não conhece, né? É The Hype BR.com e vocês vão gostar muito, porque, lógico, pega esse público que é fashionista, que é conceitual, porém, moda pra todo mundo, né? Atende qualquer um, né? Atende todo mundo, então, como o Lucas começou a falar, a gente fala de arquitetura, de gastronomia, de, enfim, tudo que é, né? De tudo um pouco. Crianças mais estilosas que você... É, você vê, você fala assim, de tudo um pouco, né? Tem um negócio sensacional no blog dele, que eu gosto muito, cara, que é o seguinte, ele coloca fotos de crianças e o título é assim, 50 crianças mais estilosas do que você. E tem as fotos ali, cada neném mais bonitinho do que o outro. Tchau, tchau, tchau.